Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aguilha de Início, eu sou a Flávia e hoje a gente vai continuar esse nosso vídeo de listinhas que vocês viram no começo. Eu quero começar o vídeo de hoje já explicando um detalhe. Falei para vocês que eu estava com medo no outro vídeo da linha de peço pontar não ser suficiente e realmente não seria. Eu vou fazer um vídeo explicando qual que é a proporção, vamos dizer assim, entre a linha de peço pontar e as linhas de crochê que a gente usa para fazer normalmente. Vai ser um vídeo bem didático, bem explicativo, para quem quer aprender a adaptar e criar suas próprias peças, tá ok? Mas desde já eu já agradeço a todo mundo que tem se inscrito no canal, dizer que o conteúdo é feito sempre da melhor forma possível para todos vocês e pedir para, por favor, continuarem se inscrevendo, compartilhando as suas redes sociais, deixando o like e, por favor, mais uma vez, sendo gentis nos comentários, eu quero muito agradecer ao pessoal que está sempre me alertando quando chega algum comentário que não é um comentário tão educado, vamos dizer assim, por exemplo, parece que ainda tem pessoas que comentam certas coisas que não são, vamos dizer assim, cordiais uns com os outros. Mas bora sim, bora. No vídeo anterior a gente começou o nosso vestido, a gente começa pela borda, esse aqui eu vou deixar com a fenda, vou deixar com a fenda no meio das costas e vou trabalhando aqui. A gente já fez as duas carreirinhas, lembrando que a largura e a espessura dessas listras é você que determina a medida que você quer, tá? Eu fiz uma carreira aqui de leque, a carreirinha de leque amarrado, a carreira de correntinhas para esticar, a correntinha amarrada de ponto alto, essa outra carreira aqui é de meio ponto alto. E aí a gente vai para mais uma etapa de pontos que a gente vai fazer agora, ok? Eu vou arrematar o meu verde. E essas listras de ponto alto e a carreira de meio ponto alto, elas são carreiras de separação, vamos dizer assim, que de tempos em tempos elas vão ser repetidas. A gente faz uma sequência de pontos, para e faz elas. Agora a gente vai fazer a segunda etapa de carreira, tá? Como se fossem umas listras principais, serão as cores principais do nosso vestido. No meu será verde e amarelo. Bem brasileirinho, né? Olha, se vocês acham a gente chamar esse vestido de brasileirinho, né? Legal. Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui na minha outra extremidade, ou você pode virar o seu trabalho, se você quiser. Quem quiser fazer de um ponto, de uma cor só, também fica legal. Fazer uma, duas correntinhas para subir, porque o meu ponto baixo aqui vale o meu primeiro ponto alto. Ponto da frente eu faço um ponto alto. Deixa eu olhar onde que é o ponto seguinte aqui, para mim vir aqui. Esse aqui é o meu ponto seguinte. Ponto alto aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas, laço. Um, dois, terceiro ponto. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um, dois, terceiro ponto. Um, dois pontos altos. A gente vai repetir dessa forma por toda a minha carreira. E eu volto já com vocês com a segunda carreira. Olha só. Ficou assim a nossa carreira, tá? E só para constar, gente, eu vou usar para fazer agora fio nordestão. Esse aqui é fio Mônica, que é fio para algodão, de 151 teto. Eu vou usar os fios normais mesmo para fazer, tá? Porque eu fiquei com medo e eu tenho certeza que não ia dar. Próxima carreira. Virei aqui uma, duas, três correntinhas para subir. Laço um ponto alto aqui em cima do ponto da minha base. Uma, duas correntinhas. Laço. Ponto alto no da frente. Ponto alto no ponto seguinte. Uma, duas correntinhas de separação. Laço. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. E repito dessa forma até o final da minha carreira. Quando a gente terminar essa etapa aqui, a gente vai trocar de cor novamente, tá ok? Eu já volto com vocês fazendo a próxima carreira. Só mais uma vez lembrando que a gente está fazendo a peça em escala. Então, você vai repetir cada lixo dessa largura que você quiser, da quantidade que você achar que deve fazer. Ok? Eu estou fazendo só com duas carreiras. Você pode fazer com quatro, com cinco, com seis. Entre cinco a sete centímetros. Quem quiser fazer essas lixas mais largas. E faça as menorzinhas de três a quatro centímetros, que fica bem legal. Ok? Eu vou pausar o vídeo e já volto com a próxima carreira com vocês. Pronto, vamos lá. Agora aqui eu vou cortar a minha linha. Arrematar a minha linha aqui nesse ponto. Vou escolher a minha próxima cor. Eu estou com todas as sobrancinhas que eu tenho em casa, gente. Eu não estou comprando linha não, tá? Bom, vamos lá. Eu estou comprando essa linha aqui. Eu nunca jogo fora pegacinho de linha, porque às vezes a gente precisa. Tá? Nozinha inicial. Venho aqui. Aonde eu terminei. Prenda a minha linha. Não se preocupem com o acabamento nessa lateral, porque a gente vai fazer o acabamento depois. Vou fazer duas correntinhas para subir. Uma, duas. Laço a minha agulha. Um meio ponto alto em cima desse aqui. Dois meio pontos altos no espaço das duas correntinhas que eu fiz. Um meio ponto alto aqui. Um meio ponto alto no da frente. Um meio ponto alto. Dois meio pontos altos no espaço. Uma carreira inteira de meio ponto alto por toda a minha extensão. E eu já volto com a próxima. Olha só. Lembrando que eu fiz a carreira de meio ponto alto. Mas você pode fazer de ponto alto, tá ok? Estou fazendo meio ponto alto porque eu estou fazendo em miniatura. Faça em ponto alto. Uma, duas correntinhas para subir. Meio ponto alto no seguinte. Uma, duas correntinhas. Um, dois, terceiro. Meio ponto alto. Nesse. Meio ponto alto nesse daqui, ó. Uma, duas correntinhas. Pula dois. Meio ponto alto. Meio ponto alto. A mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Tá? Simples assim. Coincida. Vai facilitar se você conseguir coincidir os pontos que você tem na carreira de baixo com essa carreira aqui. Ok? Estou fazendo com meio ponto alto. Pode fazer com ponto alto. Pode fazer com meio ponto alto também. Um detalhe aqui. Esse detalhe, esse padrão aqui só vai ter efeito bonito de você ver se você usar cores diferentes. Bem contrastantes. Se eu estou nesse azul, eu vou fazer a próxima carreira com esse laranja aqui. Ou seja, vão ser duas coisas bem contrastantes. Aí, você vai ter um efeito legal do ponto. Vou terminar minha carreira e já volto. Termino minha carreira aqui, ó. Duas correntinhas. Faço minha agulha e os dois últimos pontos. Vou trocar aqui na extremidade. Arremato. Vou trocar de cor. Existem alguns padrões de pontos, meninas, que são padrões de pontos bicolor. Ou seja, você só vai ver o efeito deles se você tiver cores diferentes. Não adianta nada você fazer o ponto com a mesma linha, que aí você não vai ter noção nenhuma de como que o ponto é de verdade. Ok? Eu vou vir aqui no cantinho, na extremidade, onde eu comecei a minha carreira anterior. Prender dentro da correntinha, porque eu quero amarrar a minha carreira, né? Vou fazer uma, duas correntinhas. Três. Aqui. Quatro, na verdade, né? Laço. Dentro da minha alcinha, um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. Uma, duas correntinhas. Dentro da minha alcinha, um meio ponto alto. Dois meio pontos altos. Uma, duas correntinhas. No espaço, meio ponto alto. Meio ponto alto. Duas correntinhas. E vou trabalhar dessa forma, com meios pontos altos até o final da minha carreira. Esse é um padrão de ponto bicolor. Eu só vejo o efeito dele, eu só vejo o desenho que ele forma quando eu trabalho com duas cores. Tá? Existem muitos padrões de pontos desse tipo. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só falando deles, só dando dicas. E mostrando alguns pra vocês. Tá ok? Repete. É... A gente vai terminar... Eu vou terminar minha carreira e volto com a próxima com vocês. Terminando aqui minha carreira. Duas correntinhas. Meio ponto alto aqui. Meio ponto alto aqui dentro. Não se preocupem com essa rebarba de linha, que a gente vai dar um jeito nela, senão a gente vai finalizando. Tá? Faço duas correntinhas. Meio ponto alto aqui. Na lateral. Só precisava ser uma, mas tem problema não. Fiz duas, senão eu volto, eu faço só um ponto, meio ponto alto aqui dentro. Vou virar meu trabalho. Uma, duas correntinhas pra subir. Laço. Um meio ponto alto aqui dentro. Eu só fiz um aqui, né? Um meio ponto alto em cada meio ponto alto da minha base. Um meio ponto alto pra cada meio ponto alto da minha base. E por meio nosso espaço de correntinhas, eu faço dois meio pontos altos. Como que a gente vai repetir esse aqui? Fiz essa forma aqui? Fiz essa sequência aqui? Eu vou repetir novamente. Em cima desse meio ponto alto, eu repito esse, repito esse aqui, e vou repetindo. As quatro carreiras. Isso vai formar esse patrão de pontos, ok? Eu vou fazer minha outra carreira e volto com vocês com a próxima etapa. Olha só. Ficou desse jeito aqui. Vou arrematar o laranja. Combine as cores que você tiver, minha amiga. A sobra de linha foi feita pra isso, tá? Separa pra lá. Sai laranja. Eu venho com o roxo agora, que é a minha outra cor. Eu tô usando as coisas que eu tenho em casa. Quem quiser, usa outras coisas aí à vontade. Tá, jóia? Amarrando o nó inicial aqui. Pegando a minha linha aqui do ponto que você quiser. Como eu tô fazendo com fenda, eu tô fazendo um ponto na lateral sempre. Prendi aqui. Uma, duas, três, aqui. Laço a minha agulha. Três, quatro. Laço a minha agulha. Puxo esse ponto aqui. Puxo esse aqui. Fechei. Um ponto só. Uma, duas correntinhas. Laço. Puxo esse. Puxo esse. Finalizo. Uma, duas correntinhas. Laço a minha agulha. Ó, fiz aqui. Faço uma. Duas correntinhas. Laço. Olha só. Fiz o ponto folha aqui. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Laço. Vou pular um ponto de base. No ponto seguinte, eu faço metade do primeiro. No outro, eu faço metade do segundo. Finalizo. Quero fazer maior. Não quero fazer só uma carreira. O que é que eu faço? Use ponto alto duplo e um fio mais grosso. Ah, eu tô achando bonitinho, pequeno assim. Posso fazer? Pode. Mas repita mais carreiras. Outra opção pra você fazer, repetir a sequência de pontos mais vezes, tá ok? Quando a gente terminar essa carreira aqui, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó. Tá vendo essa carreirinha aqui, ó? A gente vai repetir essa carreira aqui, ok? Vou terminar o ponto folha e já... Olha só. Tô terminando aqui a minha carreirinha, ó, de ponto folha. Vou fazer aqui as duas correntinhas de finalização. Atenção. Laço. Vem aqui no último ponto. Cuidado que quando tu se levantar de noite, tu bate nela. Finalizo aqui com um ponto alto. Vocês estão vendo minha mãe e meu pai conversando? Hã? Deixa eu fechar aqui. Olha só, meninas. Terminando a nossa carreira aqui, ó. Vou finalizar aqui de arremate. Com duas correntinhas. Eu sempre arremato dessa forma, quando a carreira é curta. Vou encurtar, porque a minha roxa tá ficando pouca. Talvez nós a gente tenha que trocar esse roxo por outra cor. Não sei. Vamos ver o que que dá, né? Bom, agora eu vou novamente fazer uma carreira de ponto alto, uma carreira de meio ponto alto. E vou... Olha, eu vou fazer essas duas carreiras aqui. Novamente, uma amarela e uma verde. Essa daqui. Repito. Essa e essa carreira. E volto com vocês. Olha só, meninas. Olha só. Aqui, ó. Presta bem atenção, tá? Como eu fiz o espaço só com o espaço aqui da correntinha, eu deixei só um ponto de espaço, mas eu coloquei duas correntinhas. Pra equilibrar o ponto folha que eu fiz e o ponto que eu pulei. Então, quando eu vier com a minha carreira de ponto alto, essa carreira aqui de pontos altos, eu tenho que colocar dois pontos pra não diminuir o nosso trabalho, ok? Vamos fazer a nossa carreira de ponto alto? E eu já vou. Pronto, olha só. Carreira de ponto alto feita. Eu vou repetir a minha carreira de meio ponto alto. Ok, ó. Uma, mais uma correntinha, laço minha agulha, um meio ponto alto pra cada ponto da minha base, ó. Neste modo aqui, ok? Por toda a minha extensão, um meio ponto alto pra cada ponto alto da minha base. Muito cuidado pra peça não diminuir de tamanho. E a gente tá quase terminando a sequência de pontos que vai ser repetida no restante do vestido, ok? Quem ficar com dúvida na sequência dos pontos, olha na foto do vestido, tá? Olha sempre na foto do vestido. Eu vou colocar a foto lá no blog e vou colocar as explicações bem direitinho lá. Gente, eu tô demorando pra postar foto no blog, gente, é porque não tá dando tempo. Como tem época de chuva aqui, é muito trabalho pra mim gravar, produzir, ainda brigar com internet faltando e tudo mais. Mas a maior parte dos postos tá feito, só não tá, não tem como eu colocar no blog porque eu quero parar. Não tem como eu subir pro blog porque tá a internet, chove a internet, cai a internet. Então não dá pra mim subir. Por isso que tá tendo os vídeos, tá? E o canal do vídeo também tá sem vídeo esses dias por conta disso, ok? Tô trabalhando aqui, vou terminar minha carreira e volto com vocês. Próxima carreira, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó, de ponto folha. Carreira de meio ponto alto pronta. Vamos repetir agora a nossa carreira de ponto folha, tá ok? Lembrando que essa é uma sugestão de sequência que você pode aderir. Três, eu vou fazer quatro correntinhas. Pulo um ponto, não dá a frente, eu faço metade do primeiro, metade do segundo, finaliza uma, duas correntinhas, laça, pulo um ponto, metade do primeiro, metade do segundo, finaliza uma, duas correntinhas, pulo um ponto e trabalho dessa forma por toda a minha carreira, ok? Dessa forma. Vou fazer essa e já volto. Pronto, olha só. Terminando essa carreira, também que eu tô colocando o ponto de barra lateral em todas as carreiras, porque eu vou fazer minha peça aberta. Só vou, vai ficar mais fácil até pra cinturar quando chegar na altura da cintura, tá? Agora, a gente vai repetir esse processo aqui em cima, tá? Vou trabalhar com a linha azul fazendo essa carreira, com a linha laranja fazendo essa daqui. Como a gente já fez, eu não preciso repetir o passo a passo, fazendo essas duas carreiras, essas uma, duas, três, quatro carreiras aqui em cima, ok? Eu volto já com vocês. Então, a sugestão tá ficando assim. Bem colorido, né meninas? E aqui no ponto baixo, no meio ponto alto, vai valer a mesma regra que eu fiz o ponto baixo, pro ponto alto aqui, tá vendo? O espaço de duas correntinhas eu completo com dois pontos aqui. Bora lá. Fiz a carreirinha toda aqui, ó, bonitinha, que nem essa que a gente tinha feito. Agora, vamos fazer com laranja. Olha só. Tá dessa forma. A carreira agora vai ser toda fechadinha. Que é essa carreira aqui. A gente vai fazer aqui em cima. Já volto. Olha só. Ficou desse jeito. E agora, a gente vai pra última carreira de pontos, que é a sequência que vai ser repetida ao longo do vestido, tá ok? Eu vou prender aqui, ó, o nozinho inicial. Vou vir aqui na extremidade do meu trabalho. Mais uma vez, não se preocupem com os fios que estão sobrando. Ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, no quarto, outro ponto baixo. Repito isso aqui por toda a minha carreira. Olha só. A gente investiu a nossa carreira de alcinhas. Venho aqui no último, nesse aqui no caso, ó. Faço ponto baixo aqui pra finalizar a minha carreira. Vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas. Essa panturinha tá me enchendo a paciência, mas eu não vou cortá-la agora, porque quando eu for arrematar, ela vai me dar trabalho. Quando eu fizer o acabamento, vai me dar trabalho. Duas correntinhas pra subir. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Um meio ponto alto. Vou fazer, ó. Um, dois, três pontos altos. Um meio ponto alto e um ponto baixo. Próxima alcinha. Um ponto baixo, um meio ponto alto. Um, dois, três pontos altos. Um meio ponto alto e um ponto baixo. Tá? Repete isso aqui por toda a sua carreira. Essa é a nossa última sequência de pontos que a gente vai fazer. Antes de começar, pra poder repetir, tornar a sequência repetida, tá? Eu vou pausar aqui, vou terminar minha carreira e volto com você.